Os clássicos de todos os tempos. As músicas que marcaram época. Alfa Classics. Alfa Classics. E um dos grupos de maior sucesso comercial da história da música, o grupo sueco ABBA, ganhou esse nome por causa de um acrônimo, que é a inicial de cada nome dos integrantes. Agneta, Bjor, Benny e Anne Fritz. E o curioso é que eles se casaram, Agneta e Bjor, antes da formação do quarteto, e Benny e Anne Fritz, somente no ano de 78. Isso quando a música que a gente vai relembrar agora já era um grande hit no mundo todo e fez tanto sucesso que virou um dos maiores hits da década de 70. Só para ceder uma ideia da importância desse som que a gente relembra agora, ela abriu as celebrações do casamento do Rei Carlos XVI e da Sílvia da Suécia. Então, hora de aumentar o som que está chegando aí para a gente, para curtir juntos em 101.7 da Alfa, ABBA com Dancing Queen. Tchau, 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 tchau.